Maestro, por favor, dá um Fá maior. Isso não estava no script. Por favor, depois pague meu couvert artístico, ok? Vamos lá? Cadê o Fá, deixa eu ouvir melhor? Eu tenho tanto Pra lhe falar Vamos cantar junto pra eles? Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O amor de todo mundo aqui O meu amor Por vocês Todo mundo junto E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande Isso, chora O meu amor O meu amor Por você Todos juntos Nem mesmo o céu Vocês, vai Olha como é que essa galera ama vocês, vai Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Que o meu amor Nem mais bonito Eu tive que pagar todo mundo 10 reais pra cantar Me desespero Vocês podem cantar mais alto Mais bonito Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por vocês Agora como um pastor Nunca se esqueça Nenhum segundo Que Deus tem o amor Que eu tenho o amor Maior Maior Do mundo Como é grande O meu amor Todos juntos Por vocês Podem aplaudir O casal Meu cara Rapaz, você vê um metaleiro chorando com o Roberto Carlos O cara tá no fundo do poço Realmente Por isso que Eu vou te dar